A Jéssica da cidade de Nossa Senhora do Socorro, no estado de Sergipe, ela me escreveu e quer saber o significado de sonhar com aranhas. Olha Jéssica, se você destrói a teia de aranha, indica a vontade de vencer os obstáculos e mudar de vida. Significa regeneração, viu? Ser mordido pela aranha quer dizer ser ferido em seu amor próprio. Algo em sua vida está lhe fazendo se sentir entristecida. Ver em seu sonho uma aranha passeando em seu próprio corpo é ter medo ou sobressaltos. Indica arrependimento. Quem sonha com esse tipo de situação pode arriscar no bicho o corpo.